Bem turco, descobri uma coisa ótima para ensinar para vocês Esse vídeo eu estou fazendo de experiência Mas já serve para vocês terem uma noção E até mesmo fazerem aí na sua casa rapidinho Para depois fazermos um mais trabalhado Então o próximo vídeo que vai ser Eu descobri como é que se faz sabe o que? No-dai É, já ouviu falar? Já? Fazem mesas, fazem paredes, fazem quadros Pois bem, mosaico de tecido Quer saber como é que vai ser? Não quer? Mas antes eu vou mandar uns beijinhos rapidinho Rapidinho, gente Afinal de contas vocês pedem beijos eu tenho que mandar, né? Para Maria Vilma aqui da Barra da Tijuca Oi Maria Vilma A Edna Ferreira pediu um abraço Só que a Edna não disse da alma de é Mas Edna Ferreira Beijo E um abraço bem apertado para você, tá bom? A Dona Fátima de Palmeira dos Índios Amadoras E a banda de... A banda braga, né? A banda braga de Salvador Vai, Maria, gente Beijo lindo, ó No coraçãozinho de todos vocês, tá bom? Agora, vamos aprender o mosaico? Bom? Então vem Bom dia, maquininha do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa Boa noite pra quem é da noite Até o dia em volta dela se apresentando para mais um Passo a passo Bom Eu vi um mosaico Então resolvi fazer em tecido esse mosaico Eu não sei se vai dar certo não, gente Então o que eu fiz? Aqui tem quatro tecidos Estou experimentando fazer com um tamanho aleatório, tá? É um retângulo Eu cortei esse retângulo Num tamanho de 31, tá? Por 19 Pra vocês verem que não tem uma medida correta Tem 31 por 19 Quatro tecidos diferentes Ó Pra vocês poderem ver Todos florais Mas de cores de fundo diferentes Tá? Agora eu vou vir com a minha lâmina Gente, eu nunca fiz isso não Vou fazer agora Não sei se isso vai dar certo não E cortar Esse tecido Começar aqui e fazer alguma coisa assim, ó Como são quatro tecidos A gente tem que colocar uma força Relativa pra poder cortar os quatro tecidos Tá? Ó Porque Tem que ter, gente O mesmo A mesma Tem que ter o mesmo desenho Tá entendendo? Então já cortei aqui Agora eu vou cortar pra cá, ó Tem a mínima ideia Não é fácil não, gente Não sei se teria outro jeito De fazer isso Ó Vou aqui tirar aqui Como é a primeira vez que eu faço Então eu não tenho assim uma perícia Né? Pra fazer O que eu tô fazendo Bem, turma Ó, cortei aqui Mas eu tive que finalizar No final das contas Na mão Tá? Agora eu vou mostrar com vocês O que que eu vou botar embaixo Bem, turma Eu gostaria de fazer isso aqui Com a entretela Aquela entretela bem fininha É tipo um papel Mas eu não tenho Então eu vou fazer com a manta Depois eu faço uma com a entretela Pra mostrar pra vocês Que fica bom Porque a gente só precisa De um lugar pra colar Né? E com a entretela Que é bem fininha Fica mais fácil de você manusear Mas vou passar a essência agora E depois eu faço uma outra Se essa aqui ficar boa Tá? Então nós fizemos essa composição Não é? Pra fazermos o mosaico Nós temos que misturar Texturas diferentes Textura não Cores diferentes Então nós vamos aqui Ó, começar A modificar Aqui, ó Tá vendo? Nós vamos modificando Ó Aqui vai ficar uma coisa Bem colorida Então eles vão ter que se encaixar Direitinho aqui dentro Quando eu for pro ferro Cortei isso aqui Pequeno Em comparação Com o que eu tô fazendo Ó Bem turma Eu cortei quatro Tá vendo? Mas vou fazer com três Ó Senão vai ficar muito comprido Então eu vou fazer com três Já fiz aqui essa composição Agora Vou pegar o ferro Pra acertar ele aí Como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Vou tentar fazer aqui junto com vocês Ó Vou tirar aqui Pra colocar esse primeiro aqui, ó Nunca faça isso em cima da sua tábua, tá, gente? Não você vai estragar a sua tábua Ó Vou colocar aqui Gente, tô fazendo isso junto com vocês Então Vai ser um pouquinho mais demorado, tá? Gente, cuidado com o ferro Que ele não pode pegar Na manta, tá bom? Tá vendo? Você tem que cortar a manta, gente Um pouco maior do que o que você vai fazer, tá? Pra ficar certo Aqui, ó Turma, não deixa de compartilhar Se inscrever Dar like Tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações E qualquer coisa que você queira saber É só Acessar aqui embaixo, tá? Rola aí a barra aí, ó Acessa aí embaixo Que você vai saber tudo que você precisa Tá? Meu telefone Meus grupos Se você quiser participar do grupo de WhatsApp É só Clicar embaixo Tá? Então vou montar aqui o quebra-cabeça E já mostro pra vocês Eu vou levar mais duas horas aqui, ó Colei, ó Tá? Meu mosaico Agora, gente Eu preciso fazer um acabamento aqui em volta Porque senão vai desfiar Então o que que eu peguei, ó Peguei esse viés aqui Ele é um viés De Deixa eu ver aqui 24 milímetros Tá? Ele é bem estreito, ó Pode colocar assim? Pode Mas eu não vou colocar assim Eu quero que ele fique menor Então eu vou Vou dobrar ele no meio, ó Pra fazer Aqui, ó Ele ficar bem em cima aqui, ó Tá vendo? Vou colocar ele assim dobrado, gente, ó Pego sempre aqui, ó E venho, ó Sempre na parte reta E venho traçando ele, ó E prendendo Tá? E vou passar aqui em cima Um ponto de zigue-zague Por quê? Porque eu quero que pegue um lado Quanto o outro Por quê? Porque se tiver uma abertura assim maior Ele vai fechar E não vai deixar O tecido desfiar Tá bom? De preferência, gente Vamos botar uns alfinetes aqui Por quê? Porque isso aqui é manta E a manta, vocês sabem Tem uma cola? Tem Mas essa cola não é uma cola Muito, muito forte Então vamos auxiliar Com o alfinete Gente, tô fazendo isso aqui agora Não sei se isso vai dar certo Não, tá? Coisa de maluco, hein? E resolvi fazer com esse tecido aqui Também é tricoline Esse tecido É um tricoline, gente Mas não é um tricoline puro 100% algodão não, tá? Mas é tricoline Ele deve ser 60%, 70% de algodão Alguma coisa assim Vou passar lá na máquina Pra vocês verem Vou pegar aqui, ó Na parte que é reta Ó E vou começar Aqui, ó Na parte que é reta aqui, ó E vou começar aqui Já botei a máquina no zigue-zague Ó E vou vir Margeando aqui, ó Como esse viés Ele estica Então ele fica Certinho aqui, ó Pra gente fazer o contorno Ó Tá vendo? Ó Você vai virando Um E aqui a gente corta Um Vamos dar uma olhada agora Como é que ficou Aí, ó Ó Tá? Então nós vamos fazer isso, gente Vamos pegar esse aqui agora Passar pra lá Aí vamos fazer todos esses Que estão no meio Depois nós vamos passar Uma tira reta aqui, ó Pra finalizar Esses acabamentos aqui, ó Essas uniões aqui, ó Tá? Que quando a gente passar aqui, ó O reto aqui, ó Aqui, ó Ele finaliza ali Tá bom? Então vamos lá Passei aqui, então Dobrado, né, gente? Aqui eu passei ele inteira Tá? Tô fazendo experiência, gente Uma experiência Tá? Agora eu vou acertar Porque eu tô achando Que ela tá torta Então eu vou Acertar aqui Pra poder botar O forro Ó Como essa é a primeira Que eu tô fazendo Dizem que os primeiros Serão os últimos, né? Mas aqui eu não sei não Então eu vou acertar Aqui Ó Acertando aqui 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 Pronto Olha aí, turma Agora vamos colocar o forro Ó Já acertei Ele ficou com Vamos ver aqui Ficou com 30 30 por 55 Tá? 30 por 55 56 Ó Diferente Não ficou diferente? Então vamos agora Colocar o forro Colocar uma cola agora Aí vou ficar com esse fundo aqui, ó Fica bacana Tá vendo, gente? Como é que se aproveita Tecido aqui? Nada se perde Ó Vamos lá Vou colocar aqui Isso aqui, gente É a cola temporária, tá? Ela serve pra tecido Papéis Borracha Espuma Plástico Ela te auxilia No seu trabalho Aí Agora a gente Refila de novo Ó E você escolhe O que você vai colocar, gente? Aqui na lateral Você pode repetir O viés Que você colocou Só que esse viés É muito fino Pra colocar aqui Então eu aconselho Que você use O de 35 milímetros Por causa da manta Que engrossa muito Tá? Então é isso que a gente vai fazer Vamos acertar aqui agora Ó Cortando de acordo com o tecido Que está aqui em cima Ó E vamos colocar aqui Um viés Pronto Ou fazermos um viés E fazemos uma borda Maior até Aí vai estar a cabeça de vocês Tá bom? Gente, pra quem não sabe Isso aqui é cortador circular Placa de corte E régua patchwork Tá? Eu tenho vídeos aí Explicando isso aqui Explicando como corta a faixa Só tenha cuidado Com os dedos, gente Pronto, ó Agora vou cortar aqui Uma faixa Pra colocar aqui Cortei tira, gente De 4 centímetros De largura Tá? Pelo comprimento Do tecido que eu tinha Vamos fazer o seguinte, ó Aqui desse lado Nós vamos colocar, ó Direito com direito E passar aqui Um pé de máquina Aqui certinho E cortando aqui Certinho também, tá? Sem deixar Pedacinho Do lado de lá Nós vamos fazer a mesma coisa Direito com direito E colocar, tá? Bem Preguei aqui, não foi? Ó Direito com direito Direito com direito Passei um pezinho de máquina Vim com ferro depois, ó Virei pra cá Fiz mais uma dobra E vou prender aqui Aqui vai ficar rentinho E aqui Mesma coisa que eu fiz desse lado Vou fazer desse Agora eu vou passar um pezinho de máquina Terminei de passar aqui Vou pegar outra faixa, ó Mesma coisa Direito com direito Só que agora, gente Eu vou fazer uma dobra aqui, ó Fiz essa dobra aqui Vou prender aqui, ó Certinho aqui Passar um pezinho de máquina Quando chegar aqui no final, ó Aqui no final Eu vou também fazer uma dobra aqui, ó E passar Aqui em cima Porque aí quando eu for virar Ó Eu já viro e faço o acabamento aqui assim, ó Certo? Então eu vou terminar isso aqui E já mostro pra vocês como é que ficou babado E aí, gostou ou não gostou do meu mosaico floral? É, gente Eu tava com esse tecidinho assim, largadinho por aqui Então resolvi juntar todas as flores do meu jardim Pra fazer esse mosaico pra vocês Não ficou assim uma brastempe, né, gente? Vocês sabem que o primeiro a gente faz assim, meio tortinho É Vocês fazem tortinhos e eu também faço um monte de trabalho tortinho Não pensa que é privilégio seu, não, tá? Mas olha só, antes de mais nada Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Isso, tá? É Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto e quando eu posto Se inscrever lá no meu Instagram Arroba Aterie Claudio Velasco Tá? E aqui embaixo tem como vocês entrarem em contato comigo Pra pedir em molde Pra saber qual preço Pra minha calculadora de tecido Pra falarem comigo Pra entrar no meu grupo No WhatsApp Pra entrar no meu grupo No Facebook Tá? Tem tudo aqui embaixo Então rola aí a barra que vocês vão ver tudo Vamos ver agora como é que ficou o meu mosaico Vamos? Gente, esse aqui eu fiz com o que eu tinha, tá? Então não ficou assim uma brastempe, não Mas foi uma consta, né? Aê, gente Olha o meu mosaico, tá vendo? Um tapete que você pode botar no banheiro Né? Na área Onde você quiser, gente É só você ter um lugarzinho sem tapete pra botar Aham E gastando, né? Aí, ó Atrás, ó Se você quiser pode até usar também na parte de trás Porque ficou bacana esse tecido aqui Esse tecido aqui é um brinjete, tá? Que eu tinha aí sobrando Eu fiz umas emendas Podem ver que ele tem umas emendas, tá vendo? E coloquei aqui no fundo Simplesmente para aproveitar Afinal de contas Isso vai no chão É? É isso aí, turma Vou ficando por aqui Ah, peraí A foto Peraí, a foto Clica aí Clicou? Clicou? Então Vou ficando por aqui Um beijo lindo, ó No coração de todos vocês Eu fui! Mas é um balto